Fala galera! No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho dos processos de limpeza e vamos fazer o envelopamento desse capô. Lembrando que esse capô só tem poeira não tem nenhuma revista de cola já foi feito uma análise então eu sei que não vai ser preciso utilizar nenhum removedor de cola. O que eu vou utilizar é o Sintra para fazer toda a remoção dessa poeira. Vou utilizar uma flanela para fazer a limpeza desse Sintra e vou fazer duas aplicações. Por que? Esse carro pode ter cera então o Sintra ele ajuda a fazer essa remoção também dessa cera que está aplicada no carro. Uma coisa que eu vou fazer é sempre mudar a produção da flanela. Passei a flanela vou da posição. Passei a flanela vou da posição. O que eu vou fazer é que eu não sei que levar na filha para cima e gravar se eu pisar passando ela para o botão. muito cuidado após a apontação de algum resíduo como o Sintra ou o resíduo que eu vou usar para não ficar fogueira adiante porque não trabalha até a paleta porque não tem que fazer o que eu fiz muito inteiro. Nossa vida é a borra. Se você tem a atenção de gravar o material para essa parte interna limpa bem a borra para que não aconteça depois que você gravar a tela e o que eu vou fazer e acabar deixando se perder o que eu fiz. vou fazer a segunda aplicação e vou mudar a flanela fiz a aplicação com outra flanela dessa vida está mais feita porque toda a filhinha que foi impregnada da primeira vez com outra flanela se não é antiga vou fazer duas aplicações e vou fazer uma flanela. Eu vou aqui nesse caso aqui a diferença tem empoeirada Estou fazendo a passarinha também a borra aqui não tem a sujeira lembrando que prevenir é sempre a melhor opção E agora tá bom? Posso aplicar? Tá legal Vou fazer uma aplicação do álcool de opropílio esse aqui vai ser a última produto que eu vou passar para fazer a mudeira para ir poder aplicar nesse caso aqui eu não vou poder aplicar o carro todo na peça para poder passar Vou aplicando e já vou aplicar agora sim foi feita a limpeza e a descontaminação da pintura agora eu posso fazer a aplicação Beleza?